Ora cá, com a Hilton Medeiros. Mães levaram seus filhos pequenos à praça em frente à Prefeitura de Marília para participar da segunda edição da Hora do Mamaço. Foi nesta sexta-feira, marcando o encerramento de campanha mundial de incentivo à amamentação, batizada de Agosto Dourado. Personagens infantis também estavam presentes para animar a criançada, além de apresentação musical. Até o prefeito Daniel Alonso passou pela praça em apoio à iniciativa. O evento contou ainda com o ônibus da saúde, que ofereceu trocador para as mães cuidarem de seus bebês e concentrou os profissionais da saúde para a distribuição de materiais informativos. Para participar da Hora do Mamaço, não precisava de inscrição. Era só chegar e amamentar. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.